Fala Juchico, José Lima de Curitiba, quase um trouxa em habilitação, agora um trouxa tratado pelas suas belas e lindas palavras naquela live, mas é isso aí, deixa eu falar uma coisa aqui pra você, você lembra quando foi lançada a Phaser em 2014, 15, eu acho que foi, que é aquela Phaser que é mais parecida com a XJ, lógico né? Lembro, lembro. Parece bem a XJ, você lembra o rebulício que causou? Lembro. Você acha mesmo que a Yamaha vai deixar abaixo essa CB300R, essa nova 300 aí da Honda? Cara, eu acho que a Yamaha como sempre vai chegar chutando o pau da barraca, vai lançar uma moto totalmente diferente como foi a Phaser da nova geração, que é a geração atual né? Quando ela chegou no mercado também, ela foi estoura, todo mundo, nossa que moto top, eu acho que a Yamaha vai surpreender também com esse, com esse, com talvez uma moto diferente aí, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, porque na verdade sempre foi assim, a Honda lançava, a Yamaha ia lá e chutava o pau da barraca, sempre foi assim, ou vice-versa. Então Lima, eu achei legal você lembrar dessa segunda geração da Phaser, ela vem com um bloco tipo Diamond, né? É linda, inclusive é o modelo que eu mais gosto. Esse modelo aí é o que eu mais gosto. Ele é de 2000 e... Será que não é de 2012? Eu acho que é de 2012. Não é de 2014. Eu acho que ele é de 2012. Mas a galera vai respondendo aí, a galera deixa nos comentários. Eu acho que é 2012. Se não, é 11, 12, por aí. Ela deixa de ser farol redondo pra ter um farol tipo diamante. E cara, você lembrou muito bem. Da mesma forma que a Honda, em 2009, lançou a versão, lançou a C-Bomba, que ela era uma Mini Hornet, a Yamaha, em 2011, 12, fez aí, eu vou... E aí eu posso estar errado, tá? Nos anos aí. É 2012. Pronto. O Felipe Andrade tá confirmando aqui 2012. Mas eu acho que é 11, tá? Mas vamos lá. 12. Eu vou com o Felipe aqui. 2012 lançou, e foi até 2017, como o Felipe disse, que aí entrou essa terceira geração agora. Obrigado, Felipão. E eu lembro bem que eles lançaram exatamente pra fazer a pegada do XJ. Fez exatamente nisso. Então, olha que legal. A Honda lançou uma Mini Hornet com a C-Bomba e o picolé de chuchu, Yamaha, lançou a Fazer com a pegada do XJ. Então, realmente foi muito legal. Inclusive, repito, esse modelo da Fazer, na minha opinião, é o melhor de todos. Porque pro garupa é confortável, banco extremamente confortável, a moto extremamente equilibrada, consumo, tudo. Gente, que moto espetacular. Até hoje, vocês aí que tiverem com uma 2012, até 2017, e tiverem excelente estado de conservação, vocês têm uma das melhores motos do mercado, tá? Até hoje, a Fazer 250, de 12 a 17, é excelente. Painel lindo. Aquele painel que é o mais belo de todos. Painel misto, que é o digital com o analógico. Gente, que era o mesmo painel lá, da Teneré 250. Lindo painel. Lindo. Eu fiz um vídeo aqui, há alguns anos, desse modelo 2012, e foi o que me deixou apaixonado pela Fazer. E até hoje, todas as minhas avaliações da Fazer, e do motor, e do equilíbrio da moto, vem desse teste que eu fiz. Claro, eu fiz teste com a nova, mas a moto é excelente mesmo. E, sim, voltando pra fechar, né? Aí a mala foi pra cima, seguindo o design do XJ. Agora, vamos lá. Teve um inscrito meu, que aqui lembrou, e aí eu peço desculpas, eu não lembro o nome do inscrito. Ele voltou pra ideia de quando os japoneses, ou rolou um boato, que eu não lembro se foi um ano, dois anos atrás, que tava rolando um boato, que tinha um grupo de japoneses lá em Manaus, na fábrica da Yamaha Picolé de Chuchu. Tinha uns nipônicos lá da Yamaha fazendo não sei o que. A gente tava lá especulando na época, mas foi uma coisa assim que acabou. Yamaha não falou mais nada, a gente não viu lançar nada, não vimos mudança nenhuma. O que nós vimos foi um alívio de peso na Phase A250, teve um alívio de peso de 5 quilos, nessa última atualização, um alívio de peso. E LED, esse bloco novo, esse canhão LED novo, etc. Mas vocês acham mesmo que os engenheiros, supostos engenheiros, porque a gente não sabe se foi engenheiro mesmo, será que esses japoneses vieram pra cá há dois anos pra trabalhar em conjunto com o Picolé de Chuchu em algum projeto? Porque, olha, a Honda Brasil, ela afirmou que esse projeto da CB300F é um projeto de três anos. Então, se a gente pensar que esses japoneses estavam no Picolé de Chuchu Amazônia, trabalhando lá, e aí a gente, são boatos, tá? Que eles estavam lá, será que o Picolé de Chuchu também não tá trabalhando em algum projeto ultra secreto, cabriocrálico inoxidável? Porque inoxidável não é não, porque enferruja. Todas as motos do Picolé de Chuchu enferruja. Mas enfim, cabriocrálico, medieval, helps? Será? Eu espero que sim, mas eu confesso que mesmo com todo o alarme aqui de especulação, né, com todo o alarme, mesmo eu fazendo tudo isso, ó, aviso de especulação, aviso de especulação desgraça, mesmo eu fazendo isso, eu não consigo fazer a leitura dos demônios lá da Yamaha, não consigo, porque os cabres são muito ruins de jogo, eles são extremamente conservadores. Eu apostei em 2018, queimei a língua até hoje que viria uma Teneré 300, não veio. 2018. E aí, rema, 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 nada. Será que nós teremos uma resposta à altura do Picolé de Chuchu? Porque galera, particularmente, esse motor 250 já deu. Já deu. Né? Pô, 20 cavalos, galera. 21, vamos botar um cavalinho só para os comedores de Chuchu, né, os que gostam de picolé de Chuchu, Chuchu Lovers, para eles não ficarem chateadinhos comigo. Já deu, né, galera? Imagina a Yamaha empurrar esse motor goela abaixo para a gente por mais 10 anos, é sofrimento puro. Aí vai ter que ficar fazendo alívio de peso, tomei alívio de peso, alívio de... Pô, chega ali alívio de peso. Dá mais torque, desgraça. Então, já deu, né? Imagina aí uma Lander com o motor aí... É, gente, eu não consigo enxergar. Eu espero que esteja errado aí que o José Lima, ele esteja certo, correto e que o Picolé de Chuchu tenha algum tipo de resposta. Eu vou apostar, vou fazer minha aposta, já que o Picolé de Chuchu é tão conservador, eu acho que eles vão lançar o motor 300, atrasado de todo mundo. Enquanto todo mundo vai subir para 350, eu acho ainda que a Honda vai lançar o motor 350 até 2026, eles lançam o motor 350, eu acho. A Honda Brasil. Mas o Picolé de Chuchu vai lançar um 300. Enquanto está todo mundo subindo, eles vão lançar o motor 300. E vão achar o máximo. Enfim, vamos ver. Eu confesso, o Picolé de Chuchu é uma incógnita. Vamos torcer. Ó, vou te dizer uma parada, viu, Lima? Se o Picolé de Chuchu lançar uma moto 300, seguindo a qualidade de motos que eles fazem, a durabilidade, e o que a gente sabe que a Yamaha produz de qualidade, vai ser um quebra-pau de facão. Vai ter uma briga boa, de liça. Imagina, gente. Vai pegar fogo. 2023 vai ser... Seria lindo. Vamos torcer. Mas, sinceramente, eu não enxergo. Principalmente depois desse rombo aí dos tanques da Lander. Os tanques de combustível, o recall da Lander. Eu vejo aí a Yamaha passando maus bocados aí em 2023. Esse rombo aí do recall do tanque de combustível da Lander gera um impacto no custo operacional da Yamaha Brasil. Significativo. Então, eu enxergo que talvez os planos aí de dar um passo, talvez possam ser adiados. Mas, vamos torcer que isso não ocorra e que a gente tenha alguma novidade. Vamos torcer. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se.br. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado.